Segunda fase, edição 1.7.0 Levanta as duas mãos lá pra cima As duas, tem que ser as duas E aí, Moraes, foi o melhor pitch Olha a harmonia A harmonia, meu irmão Vem gerrar Antes de tudo, que Deus livre nosso choro Hoje você aqui vai tomar algum couro Gnomo, hoje é o fim do arco-íris Esquece o seu pote, eu sou menino de ouro Começa então assim Vou te batendo no sapatinho Não existe ouro, nem fim do arco-íris É a verdade, pra cada arco-íris De ponte a diversidade Eu sou menino de ouro, com isso não me irrita Então vai pra casa, conta tudo pra sua mãe, Kiko Tu agulha é louco e esse é o proceder Menino de ouro, então hoje eu vou te derrecer Não tô preocupado com o olho em cima da batida Somente com sustento que eu trago pra minha família Eu vou mandando um verso aqui no improvisado De caros em caros, agora eu tô é falejado Eu não sou Kiko, agora pra mim você é cuzão Cria de quebrada, nós é chavão Diferencio os homens dos moleques, eu sou chaves Toma, barril de rap Barril de rap, tudo bem, eu vou rimando Sabe que agora eu sigo aqui improvisando Sabe que agora o seu verso foi comum Eu não quero barril de chaves, eu só quero barril de rum Você quer barril de rum? Por isso posso free Então você é bêbado, nada, Rock Lee Por isso que agora você é moleque Abri o oitavo portal, que isso é portal do rap Não é o Rock Lee, eu te mato na batida Na verdade eu sou esse, pega a sua outra ficha Tá ligado meu parceiro, você não tá pronto pro bite Porque agora eu sou rei desse, o que que eu faço? Outra ficha, por isso que é moleque Grito do Tchupac, eu sou perfect Pra mim você é boçal, você é fichinha, a não de rugão Você é perfect, mas você foi prepotente perante os meus Que eu saiba da vida, perfeito só é Deus Mas tá ligado parceiro, essa é a improvisação Eu te mato aqui com o que vem O que vem O que começou atacando foi o Arnold, certo? O Tchujimaz, o Arnold que também à direita passa muito barulho O Guinaldo ganhou na sequência, acho que ele não expirou, passou muito barulho Trão com vontade, é o Arnold É o Guinaldo Aí nós te levamos o primeiro, o Maradis está perdido, porque é tudo que vai. Volta! Fica tudo que vai. Volta! Fica tudo que vai. Tudo que vai, volta, menos a Moreno. Levanta a mão, levanta a mão. Clica no gostei. Eu que é o particular, vem te fechar, mano. Eu tô te vendo, clica no gostei. Levanta a mão, não é assalto, não é enquadra, só os MC morrem a um por vez, mano. Boa aí, mano, tu fala, mano. Vou botar a mão, vencer não, vencer não. O MC ganhou primeiro e ele te bateu sem pó. Segura o B.O., segura o B.O. Você leva pro terceiro ou a sua vai ser maior. Segura o B.O., segura o B.O. E vem no UOU, 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 UOU. Não briguem, se matem, não briguem, se matem. E mais em 3, 2. Back do freestyle, deixa que eu comece o que não desenrola. Eu tô pico e um alquimista em busca de uma forma. Eu vou rimando, fazendo o verso eficaz. Eu quero a fórmula, a fórmula que é mágica lá da paz. Porque eu vou rimando, eu não quero a guerra. Porque esse bagulho tá louco lá na favela. Mandando o verso reais que é mais eficaz. Eu quero ver o nome do melhor lá na quebrada, não do lado do Akijás. Eu também quero isso, um animal. Eu quero os megal dominando o ambiente social. Por isso que agora se sacode. Pra cada talento da quebra, eu garanto que o gueto também pode. É desse jeito que você é delinquente. Vai perder, porque você foi um pré-potente. Não existe forma e nem fórmula. Tá mais pra forma. Irmão comigo, a chapa é quente. A chapa é quente, não existe fórmula. Os seus versos não são eficazes. Como que não existe forma, esse menino nunca ouviu racionais. Mas tá ligado, meu parceiro, que nós é que é do gueto. O bagulho é louco, é trilha sonora, eu te mato desse jeito. Desse jeito? Então eu vou te explicar. A nossa diferença de rap é da ponte pra cá. Por isso não entende que cê tá de sacanagem. A sua mente sabota o escutando sabotagem. Sabotagem da ponte pra cá, isso que cê veio falar. Mas no final de todo o tempo, todos estamos no mesmo lugar. Você mandou um verso fraco, sua rima foi babaca. É igual o jogo de xadrez, quando acaba todos param na mesma casa. Todos param na mesma caixa, aqui na linha. Só que o xadrez, o rei não é nada sem a própria rainha. Por isso cê não entende que tá à toa. É que eu sou o príncipe e você é rei, mas honrando minha coroa. A coroa, mas com esse verso você veio cheio de intriga. Na verdade você foi prepotente, veio com o rei em cima da barriga. Ou dentro, mas sabe que agora me acompanha. Eu também honro a coroa, eu honro a minha mãe. Agora acabou o jogo, esse round já tá até perdido. Rimando aqui comigo, cê vai ser abatido. Sabe por que eu tenho rei na barriga? Sou xivio universo, eu tenho uma joia no meu umbigo. É a joia no umbigo. A sua rima foi fraca, na verdade. Você tá danificando pela boca, então manda na descarga. Porque tá ligado que você foi prepotente. E agora eu vou entrando e destroçando a sua... Na descarga é sem plano, por isso é engano. Na descarga, só que a caixa do fute é o plano. Por isso que agora cê nem tem que ir, irmão. Cê quebrou o carro como, Jão. Fechou, fechou, mexeu, mexeu numa sala de palmas, batalha da arte. Palminhas, 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 palminhas. E começou atacando o segundo foi o gnome. Acho que ele fez pra ele passar muito barulho. Arnold finalizou. Acho que ele fez pra ele passar muito barulho. Arnold continua. Muito barulho, muito barulho para o gnome. Viva demais também.